Remédio caseiro para dor ciática. A dor ciática é caracterizada por uma espécie de queimação, que pode ir desde o fundo das costas, afetando o bumbum, a parte de trás ou da frente da coxa até o pé. Ela é causada pela compressão do nervo isquiático devido a uma alteração na coluna lombar ou devido a uma predisposição à doença devido ao formato do músculo piriforme que localiza-se no glúteo, que pode pressionar o nervo levando ao surgimento dos sintomas como dor, formigamento ou queimação no fundo das costas, glúteos e até mesmo pernas. A dor ciática geralmente surge de forma repentina e geralmente desaparece espontaneamente. Manifesta-se na região do fundo das costas ou na parte de trás de uma ou de ambas as pernas, descendo em direção à panturrilha. Um excelente remédio caseiro para aliviar a dor provocada pela inflamação do nervo ciático é aplicar uma compressa morna de folhas de eucalipto, pois esta planta tem fortes propriedades anti-inflamatórias que ajudam a diminuir a pressão sobre o nervo, aliviando a dor rapidamente. Além disso, como é utilizado em forma de cataplasma morno, este tratamento caseiro também permite relaxar os músculos da perna ou costas, provocando maior sensação de alívio e relaxamento. Ingredientes 5 a 10 folhas de eucalipto Modo de preparo Cozinhe as folhas de eucalipto, ao vapor, de preferência, e assim que amolecerem utilize-as como cataplasma sobre a área afetada pela dor, onde tem início a dor. Para manter o calor das folhas por mais tempo coloque uma toalha morna por cima das folhas. Repita o mesmo processo durante as crises dolorosas diariamente com duração de, no mínimo, 20 minutos. Caso não tenha eucalipto, também pode optar por fazer o cataplasma com alfazema ou artemísia, porque são plantas medicinais com propriedades semelhantes. Gostou da receita? Se você gostou curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde.